Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Cam, em nome da Speedo, em nome da revista Swing Channel. Hoje, infelizmente, ao final dessa transmissão do Sport TV, nem Patrick Winkler, nem Daniel Takata. Amanhã eles voltam para a cobertura do último dia do troféu Maria Lenk. Hoje eu vou sozinho no Best Cam. Falo do dia de hoje, exatamente o quinto dia do troféu Maria Lenk, dia que nós tivemos mais um par de índices aí acontecendo. Começamos a noite com os 200 metros na do Medley, a Joana Maranhão abrindo os 200 Medley com o índice, ela que conseguiu nadar na casa do 2-14 baixo, 2-14-2, liderança de ponta a ponta, não teve dificuldade, já era esperado que conseguisse isso e foi um resultado que é a terceira vitória dela na competição, entra classificada para o Mundial, a terceira vitória, segundo índice, a Joana está numa boa forma, foi bom esse retorno da Joana a Recife, parece que encontrou a par. Logo em seguida nós tivemos os 200 metros na do Medley masculino e essa sim talvez a prova que teve um pouco mais de surpresa, não pela tradição que o Henrique, não é a primeira vez que o Henrique ganha do Thiago, mas pelo que se viu nos 400 Medley foi uma surpresa. Tanto é que o Thiago até depois da prova ficou um pouco cansado, não quis nem dar entrevista logo em seguida que saiu da piscina. Se você acompanhou a prova e até na transmissão do Esporte Event lembrava isso, de que o Thiago foi o primeiro a levantar, a lançar o braço esquerdo na sua chegada, mas ele dançou o braço direto para frente, enquanto o Henrique traz o braço de cima para baixo, ou seja, uma velocidade maior e aí sim, mesmo tendo o braço esquerdo, o Henrique também chegou com a esquerda, de cima para baixo a chegada é mais rápida, acabou ganhando a prova, é simplesmente o segundo e o terceiro melhor tempos do mundo nessa temporada, não tenho que reclamar, os dois têm índice, são dois nadadores, prova fechada do Brasil para o Campeonato Mundial. Logo em seguida nós tivemos os 50 metros nada do Borboleta Feminino, não tem muito a dizer sobre a prova, apenas que a Inge Decker pela segunda vez esse ano quebra a barreira dos 26 segundos, ela faz 25,99, já tinha 25,93 feitos no Campeonato, no Eindhoven Cup, que classificou ela para o Campeonato Mundial, ela foi o campeão mundial, não teve dificuldade de ganhar a prova. A prova seguinte, aí sim, a classificação do Nicolas Santos ganhou a prova 23,05, ele é o segundo melhor tempo do ano, o melhor tempo do mundo esse ano de Fred Busquê 23,00. Então ali, ali, o César Cielo com 23,16, fora do índice que é 23,11, mas é o quarto melhor tempo do mundo, vai nadar a prova no Mundial, está tudo certo, é uma prova fechada também. O índice para o Campeonato Mundial é 23,96. A CBDA exige o índice A, da FINA, a FINA exige o índice A, que é o 23,96. O índice de classificação seria o 23,11. O Cielo não tem, não tem problema, ninguém vai fazer o 23,16, ninguém tira o Cielo da seleção, vai nadar essa prova. Olha, a diferença que o Nicolas abre do Cielo na saída é uma coisa incrível. Nós estamos falando de dois nadadores, talvez com duas das melhores saídas do mundo. Entretanto, a saída do Nicolas perfeita, a saída do Cielo não está nada bem. A gente sabe que ele está com um pouco de medo, eu acho que é esse um pouco mais do Cielo, o problema do Cielo nesse momento, é um pouco de medo com relação também quem passa por duas cirurgias de reconstrução do joelho, tem mais que ter medo mesmo, demora um tempo. Da mesma forma que aconteceu com o Henrique e o Tiago, eu vi no Cielo, viu? Porque se você prestar atenção, o Cielo joga os braços antes na chegada do Nicolas. O Nicolas joga depois, mas o Nicolas chega melhor. E os braços mais uma vez, é a mesma coisa, de cima para baixo, a braçada é mais rápida, Nicolas em primeiro, Cielo em segundo. Mesmo com aquela saída, ainda foi uma grande prova. Exterminamos os 400 metros, nada do livre, feminino, olha, uma estratégia, a Femke Hemsker brincou na prova, estava pensando no revezamento. Se a Femke não fecha com 54 dois, que teve no 4% livre, o revezamento do Minas perdia o recorde de campeonato e perdia a prova para o SESI. Então, o que ela fez? Ela se poupou e nada melhor do que ter a na ability para ganhar a prova. Melhor marca pessoal, 4,14,99. A Ana Marcela ficou em segundo, a Femke ficou em terceiro. E eles tinham mais três andadores, os Minas não precisavam que a Femke fizesse força, a Femke estrategicamente na boa posição para se poupar para o revezamento. O 400 metros livre no masculino, vitória de Juan Pereira, completando aí as três vitórias nessa competição. Os 800, 1500 e agora os 400. O Juan Pereira, marcas a de hoje não foi tão boa, mas o Juan satisfeito pelas três vitórias nessa competição. Entramos no revezamento, os revezamentos 4% livre feminino, que apontou a vitória fácil agora do Minas, mas difícil em relação ao tempo que o SESI fez nas eliminatórias, na fase pela manhã. Mas o recorde de campeonato, tudo certo, 54 a 2, a Femke Hemsker fez essa diferença. O 4% livre masculino que fechou à noite, esse sim, uma grande prova, faço questão pelos parciais. Muito bom o fato do Bruno Fratos ter aberto para 49,13, ganha confiança. Olha, que surpresa, não achei que iria nada não. 49,13, amanhã ele nada, o sem livre, vai fazer o 48,9, ganha o índice, talvez, com essa prova de ser disputada, faz o índice. Depois nós tivemos o 48,94, Marcelo Kerigini, o Leonardo Alcover foi o 50,05 e fechou a prova 49,4 para o André Daut. Esse foi o Best Camp. O Best Camp, no penúltimo dia, estamos chegando quase ao final do Troféu Maria Lenk, a competição pegou fogo na classificação. Hoje foi um dia do Pinheiros, hein? Deixou o Corinthians para trás do Pinheiros, e eu acho difícil o Pinheiros perder o segundo lugar. Eu sei que o Carlão, técnico do Corinthians, está fazendo as contas, mas foi difícil. Da mesma forma, uma boa disputa SESI e Unisanta, e uma boa disputa Fluminense e Grêmio Náutico União. É o grande Troféu Maria Lenk, a maior competição de natação do Brasil. A gente volta amanhã. Tudo isso em nome da Speedo, Best Swimming aqui. Em nome da Speedo, é a revista Swim Channel. A gente volta amanhã. Até lá.